Fala, galera do nosso canal. Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta. Eu sou o Célio Cacheta e hoje vou falar da dúvida do momento. Erro no preenchimento da ata. O partido preencheu a ata, achou que estava certo, transmitiu pelo Cândex e depois ele descobriu que na ata tem um erro. Acontece, né? Ser humano erra. Eu erro todos os dias, todo mundo pode errar. E o sistema da justiça eleitoral tem que permitir a correção. Como que funciona? O Cândex, ele não permite que a mesma ata seja enviada mais de uma vez. Então, uma vez que você enviou a ata, já era, tá? Ela já foi e ela vai ficar consignada no sistema. Nesse caso, é melhor que o partido encaminhar uma errata, certo? Nova data apenas com a correção, né? Essa nova ata vai constar apenas a correção dos dados obrigatórios, sem candidatos, sem lista de presença. Aí, nesse caso, não precisa, porque, na verdade, ele é uma correção daquela primeira ata que foi enviada. Vocês entenderam? Eu sugeri aqui um modelo, tá? Não sei se vocês sabem, a gente produziu um modelo de ata bem explicativo, para não ter erro e para as pessoas não errarem. Geralmente, erra porque não segue esse modelo aqui, porque ele é por tópicos, né? Tá vendo? Ele tá na descrição do vídeo, se vocês quiserem aproveitar, ainda dá tempo, tá? E aí, o que que acontece? Nessa errata, a minha sugestão é colocar a palavra errata aqui, ó. Ata de convenção do partido e colocar MM juízes, informando que houve, né, um erro de preenchimento na ata de convenção no item abaixo. Aí, você coloca aqui o item, ó. Deixa eu até arrumar aqui o textinho. Você coloca o item, né? E pronto. E você encaminha de novo essa ata via CANDEX, tá? Tem a opção de você peticionar no PJE, mas eu acredito que a maioria dos TRS, a orientação vai fazer a própria errata mesmo, né? Ele poderia peticionar posteriormente no PJE, explicando o erro. Gente, eu queria explicar para vocês uma coisa importante. Porque, muitas vezes, quando tem uma brecha, né, aquela pessoa que é de má fé, né, existe pessoa de má fé em todos os setores, ela vê uma oportunidade de fazer fraude, né? Toma cuidado, gente. No caso, por exemplo, se você quiser mudar um candidato, você transmitiu a ata e vai tentar alegar que, ah, houve erro no preenchimento. Gente, como é que você vai preencher o nome da pessoa? Errado. Os dados errados. Então, viu, gente, se vocês quiserem mudar o candidato, você tem o Instituto da Substituição, tá? Você pode pedir a renúncia, o candidato pode renunciar, e você vai substituir esse candidato, tá? Não precisa ficar forçando a barra, beleza? Então, não sigam esse caminho da fraude. A errata realmente para algum erro de preenchimento, por exemplo, aqui no caso específico do exemplo, foi a data do edital. A data e o número do edital que ficou errado, beleza? Então, é isso, o procedimento vai ser esse. Vocês vão preencher uma nova ata e enviar pelo CANDEX, colocando só o item que está equivocado. Se você mandar uma ata completa, vai dificultar. Por quê? Porque aí a gente vai ter que tentar adivinhar onde está errado. É melhor mandar uma ata, uma errata, só com o item que ficou equivocado, ou só com os itens que ficaram equivocados. Beleza? Um abraço para todos vocês, boa sorte nas convenções.